Galera, galera, comecei a fazer capoeira e tô aqui com meu amigo, olha o que ele sabe fazer Olha, vai, só vez Tem como não, meu terceiro dia de capoeira Não consegue? Tem que ser quantos dias pra aprender? Vai levar um ano, cara, pra aprender isso Aí, pai, tá vendo? Então faz o que você sabe Faz uma queixada ou um martelo Faz meia lua, dá hora Tá E eu só sei isso Mas tá valendo, começa assim